Nós estamos acostumados a melhorar soja, a melhorar cultivares híbridos para resistir a déficit hídrico. E nós não estamos fazendo melhoramento genético para responder a condições ótimas. O que a gente está fazendo é plantando dentro da área irrigada cultivares que foram feitos para resistir a déficit hídrico. E aí a gente quer até encobrar de nós resultados melhores ainda dentro da área irrigada. Então, eu acho que também é uma das mensagens que eu queria deixar. E isso o professor Tangerino que está aqui sempre fala, irrigação é diferente de sequeiro mais água. É toda uma tecnologia entender a agricultura irrigada. Então, está aí. De lá para cá eu quase virei um fitotecnista do que um engenheiro de água e solo. Então, a gente tem trabalhado muito isso, buscado ano a ano e os novos cultivares estudar, entender melhor essa relação. Então, está aí. Nessa safra 2021 foram 42 cultivares. Eu sempre coloco com e sem porque eu não estou fazendo manejo. Eu estou fazendo condições de sequeiro e a suplementação com o manejo que a gente, ao longo do tempo, fazendo monitoramento tanto via clima e corrigindo via solo, ajustando via solo, nós identificamos como melhor. E aí, mais uma foto do nosso campo escola, então, potencial produtivo de 64 cultivares de soja com e sem irrigação foi essa última safra. E aí, mais uma foto do nosso campo escola, então, potencial produtivo de 64 cultivares de soja com e sem fins lucrativos de soja com e sem fins lucrativos.